Olá povo lindo de Deus, a paz do Senhor, Deus os abençoe poderosamente e eu tenho a responsabilidade de trazer principalmente nesse período de quarentena onde muitos passam um bom tempo dentro de casa a vida não parou, nada parou, nós temos que continuar, quem é de Deus se preocupa com as coisas que são do alto lá de cima, pensai nas coisas que são do alto, Jesus disse isso, João disse isso na primeira carta então a vida não para, nós temos que continuar, eu tenho a responsabilidade de trazer temas, pregações, palavra no canal sobre a salvação, arrependei-vos, eu tenho uma palavra muito boa para você mas antes de pregar a palavra, de falar do amor de Deus, eu tenho que falar para vocês dois assuntos importantes, Jesus outrora disse, o que sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo ou seja, não é porque você ajuda, faz o bem, que você tem que ficar tocando trombeta se vangloriando, ai eu faço, eu sou, eu posso, eu sou tudo, não, a gente não é nada não há nada de bondade em nós, só há em nós pecado, só há em nós sujeira, só há em nós imundices nos pensamentos porém Jesus disse, se você fizer por aqueles que são os meus pequeninos, o que faz por uma alma, faz pelo reino de Deus Mateus 25, Jesus citou, que se você vestir alguém, cobrir alguém, visitar os enfermos, visitar os presos, dar guarita, dar leito aos hospedar os estrangeiros, as pessoas estranhas, é, você tem que ter muito Deus para fazer isso na sua vida e nós temos, nós temos muito Deus na nossa vida, nós temos Deus em tudo na nossa vida Deus toca, renova, transforma, né, para a gente fazer a obra do Senhor então quando eu falo aqui do que eu e Andréia estamos fazendo, minha esposa nunca foi lésbica, nem prostituta, nem droga já foi drogada, Andréia foi drogada, mas Jesus tirou Andréia da cocaína tirou Andréia do mundo do rock, da apostasia, da heresia, das mentiras, de liturgias diabólicas Jesus tirou Andréia, de tudo isso, nós estamos no monte, no monte, orando e nós trouxemos um rapaz conosco, está conosco um rapaz ontem alguém me ligou e disse, pastor, é, me ajuda, o Senhor lembra de mim, sou eu fulano ele não quer que diga o nome dele, ele não quer aparecer nos vídeos, ele não quer aparecer em foto ele quer ficar por enquanto no anonimato e nós respeitamos isso, por isso nós falamos a verdade pastor, me ajuda, eu sou aquele rapaz que te pediu ajuda há três meses atrás mas eu desisti, voltei para o mundo, saí da igreja, pequei, caí, me destruí esse rapaz, irmãos, me pediu ajuda ontem, eu e Andréia e o Rick estávamos lá em casa assistindo um filme, pulamos no sofá e fomos em São Paulo buscá-lo na capital, lá no Bom Retiro, abandonado nas ruas, com os quatro sacos de roupa tudo rasgado, todo ferido, a alma dele ferida, o corpo não, ele está bem de corpo mas todo ferido emocionalmente, espiritualmente, muito abalado, parece que pai, mãe, maltrataram bateram, espancaram nele e os irmãos e os cunhados, maridos de suas irmãs judiaram dele e ele fugiu de casa na madrugada com as roupas, com tudo, com os amparatos, ele tem registro registro de nascimento com nome feminino, ele não quer mais, ontem ele tomando banho eu levei toalha, roupa para ele, ele está vestido com a roupa minha, ele não tem roupa tem dois sacos de roupas de mulher, roupas de prostituição, tem prótese de silicone jogado, embutida, material que coloca no corpo horrível, perucas, muitas coisas ele passou, pegue tudo isso, toque fogo, porque eu não quero mais saber dessa vida eu apanhei demais, eu sofri demais, isso não é vida para mim nós estivemos num lugar onde é cheio de travestis, uma rua cheia de travestis abandonados eu fiquei pensando, meu Deus, os grupos ativistas falam tanto que lutam por eles os grupos ativistas querem defender, proteger eles, mas só estão fazendo as coisas erradas só defendendo a imoralidade, defendendo a mentira, defendendo o engano tratar, cuidar, alimentar, vestir, não estão fazendo, isso eu fiquei muito triste de ver a situação desse rapaz, colocamos ele dentro do carro, ele há dois dias não dormia vivendo nas ruas e nós colocamos ele dentro do carro, levamos ele para casa ele comeu bastante, tomou banho, dei uma roupa minha para ele, ele dormiu a noite toda, acordou cedo foi ler bíblia, passou a manhã rindo, assistindo o filme com a gente, orando e ele está muito feliz, ele está aqui no monte orando com a Andrea está andando, orando com a Andrea e os outros meninos e nós pegamos mais um, ex-travesti, ex-gay para Jesus ele falou, eu quero voltar a minha identidade, o meu nome normal eu quero ser de Deus, eu conheço a palavra, eu conheço o caminho eu não quero mais viver essa vida mentirosa, eu nunca fui mulher, não sou mulher tudo mentira irmãos, um rapaz muito sofrido muito sofrido nós colocamos dentro da nossa casa para cuidar e pedimos a vocês, quem mora aqui em São Paulo ou Brasília ou Rio de Janeiro e tiver roupas masculinas eu vou ver se eu tiro do meu dinheiro mesmo que ainda que seja pouco, vou comprar roupas para ele o Rick está me ajudando também amor, vem cá então nós ajudamos mais um para Cristo, irmãos eu fico pasmado eu fiz esse vídeo, eu estou há dois, três dias preparando um vídeo sobre as lives, as lives de revelação o povo falando na rede social 100 pessoas compartilha que Deus vai mudar a sua vida lives de revelação nas redes sociais coisa ridícula, coisa feia apostasia, heresia, mentira, espírito imundo doutrinas de demônio irmãos, sabe onde você tem que fazer a obra sabe onde você tem que plantar o evangelho sabe onde você tem que fazer o índice do Senhor na vida das pessoas jogadas na rua eu e Andréia, não foi amor nós estivemos num lugar ontem umas ruas, eu fiquei apavorado nós saímos de casa uma hora da tarde chegamos à noite anoitecendo à noite, né? era oito e meia da noite quando a gente chegou nós estávamos na rua pregando falando do amor de Jesus para as pessoas jogadas na rua eu fiquei impressionado um travesti vem falar comigo eu já te conheço conheço você eu não entendo porque te atacam tanto e eu tive que pregar para esse travesti na rua e a gente trouxe o rapaz ele não quer aparecer ele não quer ele quer ficar no anonimato por enquanto só comendo, dormindo e lendo Bíblia recuperando que ele está muito baqueado, né? está baqueado de tanto sofrimento, né amor? verdade, verdade e ontem, sabe o que me marcou, amor? ontem me marcou na hora que ele chegou em casa ele não tinha, né? roupas masculinas fala alto, amor ele não tinha roupas masculinas então ontem quando ele chegou em casa ele tirou o sutiã na minha frente jogou no chão tirou as roupas e falou irmã, pode jogar isso fora o Flávio deu uma roupa dele para o rapaz eu arrumei uma toalha para ele nós arrumamos ali escova de dente sabonete dizia ele pessoal para ele tomar um banho ele tomou um banho ele depois eu falei senta aí que eu vou para a cozinha vou fazer uma comidinha para você fiz uma comidinha boa que eu modéstia a parte cozinha bem cozinha maravilhosamente bem então eu fiz uma comidinha para ele aquilo me doeu irmãos eu vi ele tirando aquele sutiã jogando aquelas roupas femininas no chão meu coração doeu ele é sofrido eu fiquei como ouvida sabe por quê? porque eu sou mãe e aquele rapaz sofrido o Flávio perguntou para ele assim de manhã você come o quê? o que tiver o que você quer comer meu filho? tem danone tem sucrilho tem leite tem arroz tem feijão tem carne tem frango que graças a Deus Deus tem enviado olha eu quero falar para você que com a ajuda de Deus e a sua nós estamos resgatando vidas para Jesus ainda que seja de um em um de pouco em pouco cada vez que você ajuda esse ministério cada vez que você abençoa esse ministério é menos um travesti morrendo nas ruas sabe por quê? aquele que vem a mim diz o Senhor Jesus de maneira nenhuma eu o lançarei fora então vendo aquele rapaz tirando aquelas vestes femininas depois ele saiu todo né com a roupa do Flávio ele sentou no sofá e eu fui para a cozinha fazer uma comidinha para ele fiz um frango frito um arrozinho tudo feitinho tudo bem temperado comeu bastante ele ficou assim nossa irmã eu estava comendo comida podre comendo comida podre pão podre bolo podre irmãos e para comer isso que era uma dificuldade que todo mundo metia a mão aquela olha se você viu o que a gente viu ontem gente é muito sério então eu quero pedir para você em nome de Jesus ore pelo ministério libertos por Deus nós ainda não temos uma casa de acolhimento a nossa casa mas nós recebemos uma proposta tendo a nossa casa nós recebemos uma proposta nós estamos em oração em oração sabe? e eu acredito que Deus vai fazer a salva porque nós estamos vivendo os últimos dias mas não é porque nós estamos vivendo os últimos dias que a gente vai se acomodar muito pelo contrário vamos trabalhar o governo do estado de São Paulo está querendo que todo mundo fique em casa por que não vai nas Cracolândia amor, tinha quanta gente na Cracolândia ontem? ai, tinha mais de 300 nas calçadas deitado muito gay muito travesti jogado na rua por que o Dório não manda gente tudo doente tudo feio feio mesmo fisicamente feio destruído de doenças e drogas você chorava irmãos se vocês vissem o que eu e a Andréa viu ontem no centro de São Paulo e o irmão infelizmente eu ainda não tenho o que eu deveria ter eu tive que pegar um porque pediu também ele implorou ele chorou o diabo fez de tudo para mim não achar o menino mas nós achamos ele e ele está na nossa casa ele vai ficar lá em casa está lá no quarto tratado como um filho a minha casa eu coloquei eu quero e a Andréa cuidando como uma mãe as pessoas falam assim mas está todo mundo na cracolândia nas drogas o que eu posso fazer se você fizer alguma coisa já é alguma coisa se a gente fosse olhar para as nossas impossibilidades a gente não faria nada eu cuido de um de dois ou de três sempre tem lá em casa um, dois, três vai embora volta outro imagina se você cuidar ele está ali com o Rick esperando a gente nós vamos ministrar sobre ele vamos orar orar por ele cortar o cabelo dele o cabelo dele é horrível não porque você está olhando para um casal aqui que eu falo direto é só duas piabinhas no oceano mas nós ousamos aceitar o chamado falar Senhor eis-me aqui Senhor envia a nós usa a nossa vida gente vamos fazer alguma coisa vamos gente as pessoas estão morrendo filhos mães estão desesperados porque porque o mundo já está deixando cada um sem esperança nós precisamos irmãos o registro dele é o nome de mulher ele disse ah pastor qualquer um lá não precisa não precisa tirar o órgão não precisa ser mulher não precisa é só falar lá que quer o nome como é que ele falou ainda ele ainda brincou lá qualquer nome o último é ele falou isso aí se falar lá que se chama Madonna eles colocam Madonna muda meu nome mas eu não quero mais pastor meu nome é tal e eu quero mudar e eu quero minha vida transformada igual a sua igual eu vi seus vídeos pastor eu não suporto mais sofrer nessa vida tudo eu quero Jesus na minha vida eu conheço a palavra irmãos orem por nós orem pelo nosso ministério nós ganhamos uma proposta de cuidar de uma igreja vazia tá vazia só tem parede não tem nada na igreja não tem membro não tem nada e nós tivemos uma proposta a gente está orando para cuidar dessa igreja para poder amparar rapazes gays travestis que querem sair da homossexualidade que é uma vida mentirosa hipócrita lacívia imoral e devassa e destruidora a maioria todos na verdade vivem uma grande mentira a maioria se destrói nessa vida a grande maioria beijo no seu coração Deus abençoe ore pelo ministério e beijo por Deus contribua faça a sua parte juntos nós somos fortes é verdade nós somos a igreja nós somos o remanescente nós vamos para o céu irmãos em nome de Jesus vamos cantar amém 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 Obrigado.